Após correrem por um tempo pela mata, vocês chegam às margens de um rio. Aquele mesmo rio que era o destino de vocês, serpenteando pela floresta. Um rio caudaloso, as águas violentas batem contra as rochas. A distância entre uma margem e outra não permite um salto direto. O que vocês fazem? Lembrem que a criatura segue no encalço de vocês. No meio das florestas ainda ouvem-se os seus passos e um grito. E aí, o que vocês fazem? Bom, bom, eu acho que eu vou querer saltar. O que eu faço? Eu quero chegar e pular na outra margem. Não dá. É muito longo, cabe ali dois, três de você deitado, um salto direto. Não dá, você vai ter que cair na água. Bom, então ok, vou pular dentro da água e quero nadar. É possível, as águas são caudalosas, mas talvez seja possível. Vamos ver aqui no livro como é que funciona o nadar em águas caudalosas. Pronto, estou aqui no capítulo que a gente precisa. Natação, vamos ler. Um teste de natação deve ser realizado uma vez por rodada, enquanto o personagem estiver na água. Nossa, cara, então uma vez por rodada. Como não é uma margem tão curta assim, a água está forte, talvez você vai ter que fazer dois testes. Vamos ver. Um sucesso significa que é capaz de percorrer metade do seu deslocamento usando uma ação na rodada completa. Ou um quarto do seu deslocamento com uma ação em movimento. Um fracasso com uma margem igual ou inferior a 4 indica que o personagem não conseguiu se deslocar. E um fracasso com uma margem igual ou superior a 5 significa que ele submergiu. Quando ele estiver submerso devido a um fracasso de teste ou intencionalmente, deve prender a respiração. Uma criatura consegue prender o fôlego igual a uma quantidade de rodadas equivalentes ao seu valor de constituição. Quanto que é a sua constituição? Ih, cara, 14. Então tá bom, 14 rodadas. Mas apenas se realizar exclusivamente ações de movimento e simples. Quando executar uma ação, é reduzido em uma rodada. Efetivamente, o personagem é capaz de prender a respiração em combate durante metade do tempo normal. Quando esse tempo esgotar, ele deve realizar um teste de constituição dificuldade 10. Então beleza, ó. Resumidamente, você vai ter que fazer os seus testes aí. Mas aqui tem as dificuldades, ó. Repara que a turbulência da água, ela tá caudelosa. Não é água agitada, é uma água violenta. Então a dificuldade vai começar a 20, tá? E a cada hora consecutiva, isso aqui não tem mais ação. Um sucesso no teste de natação permite que o personagem percorra um quarto do seu deslocamento. Isso a gente já leu ali. E especial, os testes de natação sofrem o dobro da penalidade da armadura. Cara, a sua armadura dá menos 6 de penalidade, então você vai sofrer menos 12. Esse teste vai pra 32. Peraí, cara. Eu sou atlético, eu tenho talento atlético. Deixa eu ler mais um pouquinho. Ah, é. O personagem com talento atlético recebe mais 2 no teste. Pô, cara. Eu também tenho tolerância. Olha aqui, ó. O personagem com talento e tolerância recebe mais 4. Então eu já tenho mais 6. Como a minha perícia aqui dá mais 10, eu tenho mais 16, então. A dificuldade é 32. Então eu preciso de 16, né? 16 eu passo. Nossa, é alto pra caramba, hein, cara. Deixa eu tentar rolar aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer o meu teste aqui. E vamos ver se eu consigo nadar nesse rio aí. Ih, cara. Tirei um trem. Cara, esse troço é muito complicado. Soma muito. Soma pra cá. Soma pra lá. Será que não tem uma forma mais fácil, não? É, peraí. Eu acho que tem. Salve, aventureira. Salve, aventureiro. Bom dia. Eu sou o Quiral. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como jogar o jogo, né? Esse vídeo aqui é um amadurecimento de muita coisa que a gente vem trocando XP aqui no canal. E esse exemplo que eu dei, inclusive, foi uma foto do meu livro de D&D, terceira edição. Foi pra mostrar momentos de jogo que talvez você já tenha vivenciado. E eu já passei por isso. Por coisas desse tipo, né? De você o tempo todo consultar o livro pra somar um bônus, somar o outro. Que deixa o jogo truncado. Não deixa a jogabilidade fluida. E, de certa forma, foi também motivos que eu vejo de raiz disso nas edições que seguiram pós-terceira edição. Tem na quarta, tem na quinta, elementos assim. Em sistemas parecidos. E foi um dos motivos que me impulsionaram a querer jogar um jogo com regras leves. Pra permitir um jogo fluido. Mas muita gente pergunta, né? Como jogar um jogo? Se ele é muito mais limpo? Se ele tem regras leves? Como a gente jogar? E é isso que a gente vai trocar o XP, né? Vamos pegar como exemplo esse cenário, né? Esse momento. Que foi um momento real de aventura quando eu tava mestrando a Ilha do Pavor. E ele me ajudou a pensar, a refletir sobre elementos de jogo. Que eu acho que trocando esse XP aqui a gente vai poder compartilhar uma ideia. Uma forma mais madura de como jogar o jogo, né? Então a primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente tá olhando sobre isso. É que existem estruturas de ficha que podem ser repensadas pra fazer essa arbitragem. Uma delas, se a gente der o zoom, vem na exploração. E a gente vem aqui numa estrutura, ó. Open Stuck Door, né? Que seria abrir portas. E é muito comum você, ao não ter um teste de atributo pra fazer um tipo de arbitragem dessa, fica bem mais rápido. Você reinterpreta. Se abrir porta tem a ver com esforço. Eu posso até cortar aqui, abrir portas e colocar esforço, né? No seu sistema caseiro, reinterpretado, como eu fiz com as salvaguardas, né? Pra ficar mais dinâmico, mais fluido. Eu simplesmente recoloquei os nomes aqui. Então, nesse caso, esforço. Você vai ficar com uma chance em 6. Então, se a chance básica é 1 em 6 e a força é 17, a chance é 1 em 6. 17 é mais 2, então é 3 chances em 6. E assim, você simplesmente arbitraria com 3 chances em 6 pra fazer esse esforço. Qual o problema disso ainda, tá? Você pode resolver assim. Já resolve de forma fluida. E, de certa forma, a dinâmica da mesa fica melhor. Mas ainda tem um problema que é o quê? É o peso do seu julgamento tá na chance. Ele tá no dado, né? Então, pra poder resolver um problema desse de natação, a interação vem primeiro com a mecânica. Se a pessoa é fraca, ela não vai nem tentar pular. Se ela é muito forte, ela arrisca e pula. E o pensamento, a interface entre quem tá jogando e o jogo, ele ainda tem na ficha, nos elementos de atributos que pesam ainda mais, né? Porque você gera os atributos de forma aleatória e isso vai, de certa forma, impactar a dinâmica do jogo. Então, ainda é por chance. Então, tem como você refinar ou repensar isso ainda mais, né? Que é o exercício que eu tenho feito em mesa na Ilha do Pavô, repensando isso. Então, como que a gente pode olhar pra esse tipo de cenário, uma situação que a pessoa chega na beirada do rio, não dá pra saltar direto até o outro lado, né? Ou seria um salto quase improvável, mas ela tá fugindo de uma criatura, um tiranossauro-rex, e ela precisa, né, lutar ou pular. E aí? Numa água violenta dessa, né? Como eu posso pensar em arbitrar o jogo em cima disso? Então, aqui a gente vai falar sobre arbitragens, que é como você reinterpretar. Então, a primeira ideia do rulings, né, vem do inglês, é que arbitragens tem a ver em como reinterpretar conceitos de regra pra eu aplicar de forma fluida, usando isso como ferramenta, né? Isso é fazer uma arbitragem. E a primeira coisa que a gente pode pensar é que quem tá jogando, isso vai falar primeiro pra quem tá jogando também, tá? Quem tá jogando. Então, primeiro, como jogar o jogo. Repara que não é como mestral, como arbitrar o jogo, como jogar o jogo. Quem tá jogando, o primeiro passo é pensar na própria interação com a ficção. O que você pode fazer ali? Você tá com a mochila, tá carregando um saco cheio de carga de tesouro, você quer saltar, mas tem uma criatura te perseguindo, você tá com medo, o que você pode fazer? Então, existem elementos estruturais que você pode usar pra jogar o jogo. Uma das formas, pra quem tá arbitrando, que eu fiz, tá? É pensar o seguinte, é o relógio. Repara que eu coloquei ali um timer, né? E isso foi uma das arbitragens que eu fiz, que é repensar uma estrutura de jogo pra ajudar a arbitrar o jogo de forma mais consistente, que a galera na mesa adorou, que eu compartilho agora com vocês. Primeira coisa, imagina que você tá ali, é você lá. Porque o jogo é por projeção ficcional. É você ali na beirada do rio. O que você vai fazer? Então, a pessoa pode ficar pensando, né? Peraí, eu posso amarrar uma corda em mim? Laçar uma pedra do outro lado desse rio, ou um tronco de árvore, pra dar uma tensão alta? Será que eu posso amarrar do lado de cá também? E aí eu vou atravessar com a corda? Isso é uma possibilidade, ajudaria a mitigar esse risco. Mas tem uma criatura no seu encalço. Você não vai ter tempo de usar o tempo, não vai ter tempo de usar o tempo como custo, né? Que é uma das possibilidades que a gente pode pensar nisso. Eu posso, com um machado, cortar uma árvore e jogar o tronco dela ali pra me dar um suporte pra atravessar. E aí eu tô usando também tempo pra tomar uma decisão com mais cuidado. Mas tem uma criatura no meu encalço. Então eu não consigo procurar na margem do rio uma área de passagem mais segura. Eu não consigo pensar na corda. Eu preciso pensar na ideia de saltar. E sabe o que eu fiz pra fazer arbitragem? Na hora que a pessoa começou a pensar, olhou na ficha, viu se tinha algum equipamento. O que eu fiz? Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. A criatura tá no seu encalço. Ela tá gritando e se aproximando. Então eu vou te dar um timer de duas rodadas. De 20 segundos real. Eu usei o tempo, que é uma regra do jogo. De 10 segundos ficcionais. Pra passar pra real pra falar. Você precisa tomar uma decisão em 20 segundos. E disparei o timer, né? Isso já foi super legal. A galera adorou. Compartilha isso aqui. Isso é um ruling que eu fiz, né? Eu criei uma forma ali de dar consistência e transparência no tempo. Mas pra pessoa tomar uma decisão em 20 segundos. Isso já foi uma ideia. Então eu peguei a ideia da rodada em 10 segundos e reinterpretei isso pra dar um timer pra ele. Já foi uma forma legal que eu gostei. A galera gostou. É que nesse momento de pressão, em combate, sempre que tiver nessa hora de tomar decisões sobre tempo. Você pode pensar nessa ferramenta. Eu tenho usado isso. A galera tá gostando. E já é uma forma de você arbitrar o jogo, né? E quem tá jogando também aprender a tomar decisão rápida, né? Isso é bem legal. Deixa o jogo bem fluido. Traz outra dinâmica pro jogo. Mas tem mais, tá? No jogo que eu jogo, personagens trabalham com arqueologia. Então, de certa forma, a sobrecarga é uma regra estrutural que eu preciso pensar nela o tempo todo. Por quê? Porque o XP, a experiência do jogo, ela tem a ver com o tesouro que você carrega. Que é uma forma arbitrária, que eu já falei isso aqui em muitos outros vídeos, né? É uma forma abstrata, né? Vamos dizer assim, pra você interpretar a ideia de exploração, de descobrir e compreender o desconhecido, né? Conquistando papiros, tomos, artefatos, estátuas, moedas de outras civilizações. E trazer isso pro conhecimento, transformar isso em algo de novo conhecimento, é uma forma de recompensar a exploração. Simplificada no XP por ouro, né? Por moeda de ouro, que é uma forma consistente, fácil e fluida de você arbitrar o jogo também, né? De você estruturar o jogo. Então, se personagem tem esse espírito de arqueologia, a regra de sobrecarga precisa estar na minha cabeça o tempo todo, né? Ela é um termômetro do meu julgamento. Então, e naquele momento, o personagem que estava ali, ele estava nessa sobrecarga 3. que é a sobrecarga entre 600 e 800 CN, né? Que vem desse número de moedas que ele tem. Então, com 750 moedas, por que ele estava com essa sobrecarga? Porque ele estava usando armadura de couro, ele tinha um machado, ele tinha uma mochila e ele estava carregando um saco de 400 CN. Então, ele tinha equipamentos de 350 CN, mais um sacão com tesouros que pesavam 400 CN. Então, ele estava com 750. Por isso, ele estava no terceiro nível de sobrecarga. Repara que se ele larga esse saco, ele já cai na sobrecarga 1, ele fica com carga leve. Então, isso é super legal no jogo, porque você cai naquele momento em que você tem que pensar entre amenizar risco e abandonar o seu XP, né? Abandonar aquele conhecimento que você está levando para a civilização, aquele tesouro, aquelas estátuas, aqueles papiros, tudo que está no seu saco. Você vai largar isso e tentar passar com mais cuidado? Ou você vai ficar com isso, tentar passar com isso e assumir o risco? Cara, isso é sensacional. Essa sensação é sensacional. Então, me bolei para falar. E é muito legal, sabe? E na hora, quando eu falei que você tinha 10 segundos para resolver isso, 20 segundos, né? Duas rodadas. O que a pessoa fez na hora? Cara, eu tiro em torno do meu próprio eixo com um saco na mão e jogo ele do outro lado. Eu consigo? Falei, consegue. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu pego a minha vara de exploração e vou correr, usar essa vara para apoiar no fundo do rio e vou pular para o outro lado. Ali, ele assumiu um risco, porque ele não testou o fundo do rio. Mas eu, como mestre, já sabia a profundidade do rio e também já sabia que o Tiranossauro Rex, no perímetro dele, ele não atravessaria o rio. O rio é meio que o limite de domínio dele. Então, na hora que ele estava procurando ali, ele sentiu o faro e começou a perseguir o grupo. Na hora que ele chegou na beirada, em 20 segundos, ele tomou uma decisão de girar o saco em torno do próprio eixo, jogar na outra margem, para lá das pedras e, ao mesmo tempo, pegar um galeio, vir correndo, apoiar com a vara e chegar do outro lado do rio, o que eu pensei? Qual poderia ser a consequência? Ele teve uma decisão boa. A decisão, na ficção, fez sentido. Ele usou um apoio para amenizar e não cair nessa água caudalosa, jogou o saco antes, tomou uma decisão rápida, em alguns segundos. E eu entendi que girar o saco e tacar lá, vir correndo e pegar um galeio poderia ser feito em 20 segundos. Então, ele saltaria com o tiranossauro chegando, mas antes do tiranossauro chegar. Então, a decisão dele, nos 20 segundos que eu computei, já me pareceu, na ficção, algo lógico para ele saltar do outro lado. E qual poderia ser a consequência disso? Que o rio é caudaloso, cheio de pedras. E eu pensei assim, olha, a consequência para mim, uma vez que ele teve a ideia de jogar o saco antes e saltou com carga leve, a consequência é só em cima da própria vara. pode ter uma chance da sua vara de exploração quebrar. Por quê? Porque você está apoiando ela nessa água, eu não vou criar problema para ficar criando chance, faz um teste, porque talvez a vara pode quebrar e você pode cair na água. Eu acho que é ficar acumulando problema em cima de uma ideia que já solucionou para mim, que foi uma ideia rápida, uma ideia fluida, uma ideia dinâmica. Então, vamos fazer o seguinte de forma de inconsenso. Eu vou assumir uma chance de dois em seis para a sua vara de exploração quebrar. Você vai ter chegado do outro lado, mas a sua vara vai ter se patifado nesse processo. Fechou, fechou, tirou um, a vara quebrou, mas ele saltou com o saco do outro lado, viu a criatura chegando na margem, catou o saco e correu o mata dentro. E isso foi uma forma que eu assumi para a gente jogar o jogo. Então, nesse ponto, é claro que se você tivesse a regra lá do teste de atributos da terceira edição, você poderia pensar também na quinta, no atletismo, mas o fato de você não ter essa mecânica central, você desamarra, de certa forma, de ter que julgar pela mecânica central, como eu já falei isso em outros vídeos. E isso, para mim, para nós, tem sido muito legal porque você tira a visão da ótica, desse óculos do personagem, de que a pessoa pensa, olha, eu preciso ter bônus nisso, eu preciso ter vantagem nisso para eu conseguir saltar. E, na prática, a interação com a ficção é mais funcional, ela é mais impulsionada, ela é mais estimulada. E isso tem funcionado muito bem. Então, de uma forma geral, como arbitrar o jogo, o que eu posso dizer é a estrutura mais simples, e eu deixei essa ficha gratuita lá no Dungeonist, é a ficha de vintage que eu uso hoje nas minhas mesas, nas nossas mesas de campanha. E a estrutura dela é extremamente simples. você tem a lista dos atributos, você tem a classe do personagem, o alinhamento, o bônus de ataque ou taco, o que preferir, a salvaguardas, a estrutura de equipamento que traz diretamente a regra de carga e deslocamento. Então, você tem esse chassi, que eu amplio para moral e reação na hora de gerar e arbitrar sobre personagens não jogadores ou criaturas em geral. Então, você tem ali um arcabouço curto, simples e estrutural, de regras como ferramentas, e arbitrar o jogo para mais disso, para muito mais do que olhar isso, é você sempre pensar na ficção, né? Quem está jogando? Como você vai interagir com isso? Você vai tentar amenizar os riscos assumindo o tempo, assumindo o custo? Porque, de repente, se ali a pessoa tivesse uma poção de saltar, né? Uma poção, sei lá, de força ogre, ela podia falar, cara, uma poção de força do ogro, né? Eu quero tomar esse tônico aqui, tipo um ursinho gami e pular do outro lado. Beleza! Tomou uma poção, você ganha uma força sobre-humana e você usa um custo, você usa um recurso para mitigar o risco, né? Se tem um mago ali e ele quer usar um feitiço de voo, por exemplo, alguma coisa do tipo, eu quero usar o mago, usa o feitiço de levitar e agarra no cara que está saltando, ele também resolve, né? Ele vai pendurado, lega uma pipa no cara. E você está usando um recurso para mitigar o risco. Então, é sempre pensar nisso. Você vai assumir por tempo, né? Amenizando com ideias mais seguras, você vai usar recurso ou você vai assumir um risco porque você não quer combater, não quer fugir. A pessoa poderia continuar correndo na margem do rio, talvez, né? Então, a decisão primeiro vem pela interação com a ficção. Como você vai fazer? Uma vez que toma essa decisão, você começa a pensar na estrutura. Pera aí, mas se você está pulando, como é que é a sua carga, né? E daí você vai pensando em ideias para arbitrar isso. E assim que eu tenho feito, eu tenho achado muito fluido, muito rápido, né? O jogo fica consistente, fica transparente e de uma forma funcional, prática, que não exige ficar o tempo todo pegando regra para ver como é, né? Que para mim tem funcionado muito melhor. E é mais ou menos por isso, ou talvez principalmente por isso, que eu busquei melhorar o meu estilo de jogo, né? Melhorar e explorar e entender mais sobre a OSR. Porque era esse caminho que eu buscava. E é isso, né? Então, para quem fica na dúvida de como melhor arbitrar cada cena, o que eu posso dizer é, resolva na sua mesa, a partir do que você entende da ficção, desse chassi estrutural de regras, e em consenso, né? E pensar que nem sempre precisa ser por chance. E algumas vezes você pode pensar em recurso, pensar em tempo, e é mais ou menos por aí que eu quis fazer esse vídeo para reforçar essa ideia de como jogar o jogo, né? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe, e acima de tudo comente, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.